A Record TV vem sendo acusada de uma suposta crueldade contra o Gabriel Rosa. Bom, o Gabriel, o ex da Bia Miranda, tá participando do reality show que contém ali uma espécie de jogo da Discord, assim como o Big Brother Brasil, a Fazenda também tinha algo parecido, enfim. E durante esses jogos, é claro que a emissora não permite que o participante saia ali do ao vivo, nem mesmo pra ir ao banheiro. Só que durante o último jogo da Discordia, o Gabriel Rosa ficou com uma vontade imensa de usar o banheiro. Ele ficou ali com o xixi acumulado e precisava de qualquer forma utilizar o sanitário. Ele pediu para a Mariana Rios que negou. Aí, o Gabriel foi então impedido, barra proibido de utilizar o banheiro. Após essa proibição, o Gabriel então conseguiu fazer um acordo com a Mariana Rios. Ele poderia ir ao banheiro assim que fosse a sua rodada. Então, a rodada dele aconteceria e aí ele poderia correr pro banheiro. Só que o Gabriel não conseguiu segurar de nenhuma forma. Bom, aconteceu um fato ali que a Gisele apontou o Gabriel como figurante. Disse que ele se perdeu no jogo e o Gabriel respondeu. Ela esquece das coisas rápido. Ela virou fiscal de tudo agora. Anda pra lá e pra cá. Depois disso, o Gabriel ficou esperando a sua vez de fazer o joguinho da Discordia pra poder ir ao banheiro. Só que enquanto isso, ele não aguentou e teve que se agachar no chão de tanta vontade de fazer xixi. Aí ele levou uma bronca da Mariana Rios. Levanta pra falar, Gabriel. Hora que terminar esse grupo, você sai correndo pra ir pro banheiro. Ou seja, pessoal, somente depois disso, o Gabriel pôde ir ao banheiro, mas ele ficou ali agonizando com vontade. E aí, o que vocês acham, afinal de contas, sobre isso, né? Eu sempre fiquei pensando, velho. Se um dia, assim, eu participasse do Big Brother Brasil ou de algum reality show, se fosse ali a final do programa ou alguma dinâmica ao vivo, você der vontade de fazer xixi, velho? Você der vontade de ir pro banheiro? Às vezes você tá com aquele dia de desinteria, sabe? Eu fico pensando nisso direto, velho. Mas nunca acontece, né? Dificilmente alguém desaparece ali no ao vivo. Dificilmente a gente vê uma cena como essa. Até mesmo porque os participantes já são bem orientados a se prepararem muito pro ao vivo. Pra não precisarem sair ali no meio do esquema, no meio do programa, né? Mas tem hora que vem e não dá pra controlar, né, pessoal? Então a produção proibiu o Gabriel de fazer xixi e tá sendo muito criticada por conta disso. Muitas pessoas falando que a Record TV foi desumana e tudo mais. Enfim, eu queria muito saber suas opiniões porque é algo que divide muito a internet, né? Tem uma galera que acha uma coisa, outra galera acha outra coisa. O pessoal basicamente ataca muito a Record TV por diversas coisas que acontecem lá dentro. E agora o Gabriel Rosa ganha esse posto aí de... Ah, talvez um cara que tá sendo um coitado lá dentro. E essa questão também dele não ter ido ao banheiro. Eu acho que aconteceria com qualquer um, né? Não só com o Gabriel. Só que o Gabriel vem ganhando esse lema aí pra ele, né? Ele vem ganhando esse enredo. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações sobre a Grande Conquista e também sobre notícias em geral. Portanto, continuem ligados. Até a próxima e tchau!